Aconteceu a primeira reunião da terceira edição do programa Cidadão do Mundo, que vai encaminhar mais 80 jovens para fazer intercâmbio fora do Brasil, gerando oportunidade aos universitários do Maranhão. O programa Cidadão do Mundo já é uma referência, estamos na terceira edição e brevemente, assim que encerrar esta, nós iremos abrir a quarta, fechando o ciclo de quatro edições do governo Favio Dino, incluindo e oportunizando pela primeira vez o intercâmbio para o jovem maranhense. Pais e alunos assistiram atentos à reunião, que é o início de um sonho que está prestes a se realizar. Agradeço muito ao Estado por essa oportunidade de dar a tantos jovens que não teriam essa condição de ter um aumento na sua bagagem cultural, um aumento nos seus próprios estudos, porque com certeza a gente vai voltar para cá com uma possibilidade muito maior de contribuir para a nossa população, para os nossos próprios estudos também.